Aí está o meu amor, arrumando o travesseiro para a gente viajar, né neguinha? Já temos aqui a querida Panela, amigo de todas as horas, o Pacu. Se você manter seu toba bem cuidado, você fica com a fila. E aí, roupa, bagunça, esse tem aqui, que eu comprei, mas não vai usar por enquanto. Aí a gente vai levar uma regata, duas regatas, três regatas, quatro regatas, cinco regatas, seis regatas. E borça, necessário. E cá estamos nós, 1h05 da manhã, com o ansioso do meu marido, que já está arrumando a mudança dele. Porque ele é ansioso demais, demais da conta. E está aqui, arrumando as traias. Já, né Tiago? Já, está arrumando aqui cada um de manhã. E olha que a gente só vai depois de amanhã. Depois de amanhã não, né? Amanhã, porque hoje já é quarta-feira. Nós vamos quinta. Então, é isso, gente. Hora que a gente acordar, a gente vai terminar de arrumar aqui. Vamos deixar tudo pronto, porque se não deixar pronto, não está bom para o bonito. E logo, logo, a gente volta. Seis horas e meia depois. Bom dia, pessoal. E o que acontece, Tiago? Hoje acordamos. Tinha que fora escovar a boca. E o pneuzão que está de... Murcho! É. Vai saber, né? Se furou, se só murchou. Ai, que lindo de boboleta. Eu acho que... Eu acho que chegou... E aqui, na nossa cidade, o remédio é R$15,00. E R$15,00 é o desse, mas R$15,00 é o do outro que está lá dentro, no chefe, que eu já ia levar para o outro. Então, já são R$30,00 a menos, na nossa cidade. E cá estamos nós, pessoal. Né, Tiago? Agora, ele vai tirar o pneu. Vai ter que arrumar um pneu. Esse daqui que estragou, né? A gente não sabe se ficou. Mas também esse murcho. E o... Estepe. É isso? Estepe. E por enquanto é isso, pessoal. A gente vai ajeitando as coisas aqui. E... Qualquer coisa a gente volta. Com mais... Informações. Né? Se me usei alguma dine, agora é só apanhar no danado. E rezar para que não... Este drive novo. E que tenha mais surpresas aqui para o resto da noite. Pessoal. É... Então. Você viu aí que a gente... Ficou o pneu. Foi, arrumou o pneu. Agora... Aproveitamos e passamos no mercado para comprar algumas coisas. Mas isso a gente não gravou. Isso aqui... É... Importante gravar. Agora arrumamos o pneu. Arrumamos o outro que está ali. Vamos calar o pneu. Arrumamos umas coisas ontem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que está. E agora eu vou mostrar para vocês como que está ali, E... Que é isso aí! Que é isso aí! Que é isso aí? Dá um oizinho Agora estamos aqui no posto de combustível e a gente vai abastecer o carro Apacado! É, não vai ser pouco É O cara colocou e até esqueceu, foi faltando O dia já é gostoso, né? Mas gastar dinheiro não é não E aí galera, 38 litros e meio, R$180 E lá vai ele, comprar a ração da filhotinha Que se ela vai viajar Ela não pode ficar sem comida Nós não podemos ela também não E lá vai ele comprar A ração dela E aí? Boa noite Então Que hora que é aí, né? Minha noite e 56 Minha noite e 56 Minha noite e 56 Aí dormi Porque amanhã mais É 5 horas Já já É, a gente acorda, é Hoje, né? A gente acorda às 4 A gente acorda às 4 Com a mamãe Faz café 5 horas 6, 5 e meia A gente já tá saindo E a gente vê se chega em Curitiba Até lá Comendinho por aí E daí lá Passa um lugar pra ficar E é isso aí E a gente vai postando As histórias, ó Fazendo aí E boa madrugada, né? É Até a minha cidade Boa noite Aí ó Banho tomado Agora eu vou enxugar na rua Secar ela Eu não tô pra tirar a saída não Mas a gente resolve Secar ela, né? Com o secador É E põe ela pra dormir Curtir lá Porque já já Nós estamos criando É Tá louca Vai com medo Tá louca Vai com medo Não deu certo o dia? Não T stressor Ela tradicional Bocadinha Não pode Só É Ainda bem que foi aqui na cidade, né? Imagina se tivesse sido na estrada e mais longe. Tem mal que vem pra bem. Né? Vê agora qual é o problema e consertar. Porque já pensou se tivesse aqui quilômetros de distância numa rua que não tivesse socorro? Ia ser pior. Fica triste não, tá? Tchau. Eu vou arrumar o seu carrinho e você vai. Não percam o próximo capítulo. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. Como clares, velas, brilham entre a fuga e sem fim. Só a verdade vai citar pelo céu azul, o céu azul. E a verdade vai crescer.